Galera, eu quero apresentar pra vocês a loja de Robux mais barata atualmente no mercado É isso mesmo galera, mais barata do que o próprio Roblox E tá na descrição o link e também nos comentários fixados Corre, clica e vim comprar Robux barato, tá? E tem duas opções pra vocês comprar, tá galera? Tem a Game Pass cobrindo taxa e tem a Game Pass sem taxa, beleza? Então é o momento pra vocês comprar aí já cobrindo taxa, galera Olha isso, ó, 4 mil Robux por 104 reais, é muito barato Se você quer comprar um menor Robux ou maior Robux, também tem a opção, tá? Tem a opção de vocês comprar aí 10 mil Robux por 260 reais Se você quiser comprar o menor, tem aqui de 2 mil Robux De 1 mil Robux e 500 Robux já cobrindo taxa pra vocês Se vocês preferirem, vai por preferência de vocês Vocês podem estar comprando sem taxa também, tá? Que é bem mais barato, mas vai ter aí o desconto de 30% do Roblox E pra mim mesmo galera, eu compraria cobrindo taxa, tá? Que fica mais fácil e cai aí de 5 a 7 nisso na sua conta, beleza? Então corre e aproveita, tá completa aqui a loja galera Corre, clica aqui em ticket de Robux, vem fazer sua compra e aproveita o seu Robux Galera, nesse vídeo foi escolhido o Rex de férias Sim galera, o dinossauro de férias pra gente tá fazendo a evolução e a transformação E o mais engraçado galera, é que ele tá de Havaiana Já viu um dinossauro de Havaiana galera? Olha isso, vai ser muito engraçado galera Eu espero que você acompanhe esse vídeo até o final Se inscreva, ativa o sininho e deixa o seu link do Roblox, beleza? Porque vai ser muito engraçado a gente fazer a evolução desse dinossauro, beleza? Tá de óculos, tá de chapéu Ele tava de férias, mas agora não vai tá Porque ele vai tá evoluindo, batendo o X1 Então, vamos pra esse vídeo incrível E é isso galera, agora a gente pode fazer aquela evolução incrível, tá? E o dinossauro, o Rex de férias Praticamente ele vai tá de férias, por quê? Porque tem pé de coqueiro e tem praia aqui, tá galera? Pra quem não sabe, tem praia aqui, olha lá Olha a água, bem ali pertinho Só que o que vai acontecer com o dinossauro É que a galera não vai deixar ele relaxar A galera vai tentar derrotar ele, tá? Só que antes da galera atacar a gente A gente vai atacar eles também, tá? E o dinossauro só veio com cabeça, tá galera? Vocês viram lá que ele é bem diferente quando ele tá normal E aqui só ficou a cabeça, tá? Então, se preparar pra esse vídeo incrível A gente vai fazer esse sorteio, tá? Então, deixa o seu like Deixa o seu link do Roblox E deixa aí o seu sininho ativo Pra você receber a notificação Se você foi um ganhador ou não, tá? Então é isso Acompanha até o final, beleza? A gente começou como insano E a força da galera aqui é de 263 O mais forte, que é o SED, né? Tem os outros aqui de 16, 5.1, 1.8 E vai descendo aqui, né galera? Vai ficando aí a galera mais fraca E pra cima vai ficando a galera mais forte E vamos ver como é que vai se sair aí Esse dinossauro, ó galera Lembrando que eu acabei pegando mais rebate Sim, eu ia bater mais um metro Mas acabei perdendo os pets Mas já botei pra bugar de novo Então tá aqui o Roblox com 227.900 E eu sou o último aqui, ó 916k de rebate, tá galera? É muito rebate aí Pra gente ficar mega forte muito rápido Eu vou testar aqui rapidinho Olha isso aqui, ó Tô um dog, galera Mordendo o chão aqui, ó Bora lá, vamos lá Vamos derrubar até isso aqui Derrubamos também E eu tô praticamente forte, né galera? Já deu ter bastante jeito aqui, ó Ó, vamos ver aqui, é É porque sempre a galera tá A galera mais forte Fica sempre lá Na área de 30 rebate Ou no rei do músculo O que é o rei do músculo, galera Dá muito ganho de força Sim, é muito ganho Igual vocês verem aí Eu ganho mais de 3 milhões E pô, quase 4 milhões Eu tô chegando aí De força, né? E o que é isso aqui É um miojo, galera É o cara miojo do Japão, ó Tá vendo aí, ó Olha isso O cara se transformou no miojo Mas beleza Vamos aproveitar que a gente tá aqui Vamos girar rapidinho A gente tem 10 giros aqui Mas a gente vai girar Uns 2 ou 3 Pra tentar pegar o suco épico Ou o suco dos deuses Ó, começando aqui Naquele pique, né? Pegando o chocolate mais fraco do jogo E eu tô com medo de ser derrotado Porque vai, vai, gira logo Beleza, foi escolhido agora Bem na hora, galera Vamos lá Cadê ele? Olha lá, ó Nossa, tem mais gente Eu achei que não tinha Pega nas canelas Vai nas canelas Você na canela Beleza, derrubei Agora tem mais um pequenininho aqui, ó E ele tá batendo ali Achando que ele É uma menina ou menina? Pera aí Uma menina que eu acho, hein, galera Deixa eu ver Vai vir, ó Vai vir, toma Nossa, foi isso? Nós dois, galera Não, pera aí Ela me derrotou, né? Eu derrotei o grandão E ela acabou me derrotando Então a menina aí ficou no top 1 Mas beleza Mas só por enquanto, né? Então a gente vai começar a evolução, né? E é isso Pegamos aqui o suco épico rapidão, galera Tá vendo, ó Eu dei um pauzinho rapidinho Peguei só chocolate daquele mais ruim Mas vou aproveitar que eu tô com pouca agilidade E vamos comer ele aqui, ó E agora a gente vai pegar o suco aqui E os deuses vai crescer Oxi Que bugado, galera Olha isso Isso aqui era pra tá aqui Nossa, agora consertou Com apenas um soco Ele voltou no local O corpo dele, galera Tava meio separado ali Como vocês viram ali, ó Vamos ver se voltou no normal Nossa Tá muito bugado isso aqui, galera Olha isso Meu Deus Que é isso, galera Vamos partir pra cima também A galera tá batendo Nossa O cara me deu um soco Mas teve um molecão aqui Ele deu um soco primeiro no cara Nossa Ó, galera Vocês viram que volta ao normal Quando eu sou derrotado, né? Mas quando eu volto Eu inicio aqui É... Eu fico bugadão, tá vendo? A parte do corpo tá separada aí, ó Não sei o que aconteceu Mas tá engraçado, vai Já quebraram aqui o dinossauro de férias, né? O coitado tá só apanhando aqui Então vamos colocar aqui rapidinho No tamanho 1 Só pra gente evoluir E não bugar Tá? E rapidão, ó Ó, tá bugado mesmo, tá vendo? Não tava assim, galera De repente Eu fiquei bugado, né? Mas beleza Vamos lá, ó Vamos pegar um milhão de força Beleza Um milhão de força Já desbloqueamos aqui A nossa forma de farm, né? E agora a gente pode farmar tranquilo Mas vai ficar assim mesmo, galera Vai ser uma evolução incrível Acompanha até o final Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó Vamos lá, ó Nossa Eu já sou top 2? Como assim? Achei que tinha muita gente forte aqui Quer dizer, tinha, né? Acabaram saindo, né? Então a gente vai ter que derrotar o 7 A gente derrotou A gente parte pro nosso sorteio Baixa a nossa meta incrível aí Beleza? Então bora lá, ó A hora roxa é incrível A gente tem 3 milhões Eu acho que a gente já pode partir Do rei do músculo, né? A gente já é Quem fosse suficiente Ah, é assim, é? Pera aí É assim, pera Beleza Bem tranquilo agora Nossa, nem acertou no cara Tem alguém derrotando todo mundo aí Vamos derrotar esse Toma esse E esse aqui é fortinho, galera Toma, peguei Achei com esse derrotado O cara fazendo o rei bridge Né? E vamos lá Vamos entrar no rei do músculo Vamos ver se isso aqui é forte Já foi também É, eu acho que o mais forte Que tem é o Sede Que ele tá no rei do músculo A galera entra aí Né? Nos servidores mais fracos Derrota a galera mais fraca E toma Olha ele aqui Olha ele aqui, galera, ó Vamos aumentar nossa velocidade Pra gente pegar ele Vamos ver Eita, aqui é o tamanho Velocidade aqui, ó Agora a gente já pode pegar a velocidade Ó, ele vai pegar o rei do músculo de novo Voltou Deixa Cadê quem é o rei do músculo? Pera aí Vamos vir aqui A gente tem que achar ele, né, galera Cadê o Sede? Cadê o Sede? Cadê o Sede? Vamos ver se a gente achar ele aqui Cadê ele, galera? Olha lá, ele tá ali, ó Ele tá meio bugadão, né, ó Ele tá aqui, ó Toma, toma Toma, Sede Vamos ver se ele vai querer bater um X1, galera, ó Cadê ele? Entrou? Acho que ele entrou lá dentro do rei do músculo Vamos ver aqui Ó, tá aqui Ele vai detonar o cara, né, ó Com certeza, igual eu falei pra vocês, ó Nossa, ele é muito forte Ele é muito fortão aí Como vocês viram Então a gente vai ter que evoluir Pra gente pegar o rei do músculo, né Vamos vir rapidão Igual eu falei pra vocês A galera mais fraca Sempre acaba apanhando aí, né E perdendo o rei do músculo, né Então vamos pegar a nossa pedra Como sempre aí E vamos pegar primeiramente 100 milhões de força E vamos torcer aí pro Sede não sair, né Pra gente partir aí Pra aquele X1 insano com ele Então vamos bater o nosso 100 milhões Em 1, 2, 3 E sim, galera Estamos chegando aqui A nossa marca de 100 milhões E ainda o Sede não saiu Então ele deve estar no rei do músculo Batendo ali Detonando com a galerinha mais fraca, né E vamos mostrar pra ele Que esse dinossauro bugado, né Esse é o dinossauro bugado, tá, galera E vamos mostrar pra ele Que a gente vai vencer 100 milhões Rapidinho E vamos testar primeiro A nossa força de 100 milhões, né O que é que vai acontecer Vocês viram que eu peguei muito rápido Dei um pause bem rapidinho E vamos lá, ó Aqui é o Sede Não é o Sede E praticamente Eu tô um dos mais fortes aqui também, ó Esse cara não foi derrotado com o Soco Ele tem um pouquinho de força aí, né Então vamos lá direto no Sede Mostrar pra ele Que tem alguém mais forte que ele, né Quer dizer, quase mais forte que ele Vamos ver aqui Onde ele tá aqui, ó Então vamos colocar aqui no tamanho 8 É o tamanho Pra gente conseguir alcançar aqui E eu tô muito bugado, velho Como é que eu vou alcançar aqui o Sede? Ó, a barriga tá... Ih, galera Ele não tem durabilidade Como assim? Galera, vocês viram aí, ó O cara com 263 milhões de força Eu derrotei Muito fácil Não peguei... Olha, pra acertar na pedra Tá dando trabalho, galera, ó Não tô conseguindo acertar na pedra Olha isso Só assim Deixa eu ver se acerta assim Assim acerta, ó Nossa, tô muito bugado Olha a barriga Tipo, a metade do corpo, galera Tá lá Eu não consigo Ó, a mão não chega na pedra Ó Ó, vou ter que fazer assim Diferente Não sei, ó Não vai De lado Vamos ver se eu consigo bater de lado, ó Ó, tá vendo? Ele começa a afastar, ó Ainda tá indo Tá vendo, ó 11.3 milhões E o SED Ele tá bem bugadão também, né Porque se você não ter durabilidade Quer dizer, ter força e não ter durabilidade É impossível vocês aí Aguentar um X1 Mas aguentar E a gente já tá ganhando aqui Mais de 1 milhão, né 1.16 milhão de durabilidade E mais de 3 milhões de força também, né Tá pegando mais de 3 milhões E a cada rebate a gente aumenta mais, ó 115 Galera, nem precisa Tá me tornando top 1 aqui, né Nesse servidor Porque, como vocês viram Aí eu consigo derrotar aí O SED Bem rápido, né Sem precisar fazer praticamente nada Vamos colocar aqui no tamanho 2 Né Rapidinho Beleza E eu tô muito mega poderoso Ah, então você quer bater um X1? Toma aí na cabeça Só um soco Apenas um soco Ele foi, tá vendo? Ele foi tentar me derrotar Pra tomar o rei do músculo, né E o SED Ele deve tá aí ficar Ele deixou farmando E saiu Eu acho, né E olha isso, ó A galera toda aqui, ó Ó Todo mundo quer me bater um X1 Mas como o dinossauro de férias Tá bem forte E bem pulgadão Cadê o SED? Vamos ver se a gente acha ele aqui Poxa, ele não tá aqui não Ele saiu Aí ele acabou saindo, tá vendo? A galera é desse jeito Ele viu alguém mais forte Viu alguém evoluindo bem rápido Ele faz o quê? A galera pega e sai do servidor É mais ou menos isso, galera Então, comenta aí Qual a próxima evolução Que vocês querem que eu faça, tá Dos personagens do Roblox Ou que compram uma roupa de anime Qualquer coisa de personagem Posso estar trazendo aqui Comprando com Robux E trazendo pra vocês Beleza? Deixa o like nesse vídeo Se inscreve Porque agora a gente vai partir pro sorteio Tá? Deixa eu só fazer esse X1 aqui Mais a galera Vamos bater aqui na contenda Um X1zinho Vamos pegar um pouquinho de força Olha esse dinossauro O jeito que ele tá, galera Ficou muito engraçado, velho Tá muito, muito engraçado Ele nem parece que tá malhando, velho Vai estar vaiando E realmente Ele tá na praia, né? Olha isso Que bugado ficou esse dinossauro Beleza, vamos lá A gente tá muito forte E meu desafio aqui nessa contenda Oxi O cara tá bugadão É derrotar eles aí Com o golpe da morte, né? Vamos tentar dar o golpe da morte aqui Vamos pegar a primeira A menininha Lembra dessa menina aqui, galera? Lembra dela? Que ela me derrotou aí Com apenas Ih, a menina derrotou ela já, ó Ela me derrotou com apenas um soco Vamos ver agora, ó Vamos ver Toma, nossa Olha, e ainda ela ficou em primeiro de novo, né? Mas a gente já derrotou ela A gente conseguiu vencer aí, né? E... Vencer a contenda, né? E é isso, galera Não tem pra ninguém mais aqui, ó Ih, não vou derrotar esse cara, não Porque ele tá demorando muito Nossa, que lenteza Pra acertar o golpe da morte Ele tá chegando lá no rei do músculo Ele quer farmar Tá vendo, ó E ele tá muito devagar Ele tá precisando pegar muita velocidade Por isso que eu deixei ele tranquilo, né? Dá pra fazer o farm Oxi, né? Era pra mim bater um x1 O cara pegou foi a pedra, ó Mas beleza, galera Acho que não vai entrar ninguém mais forte, né? Do que eu Pra bater aquele x1, né? E é isso Vamos partir pro mega sorteio Deixa o like, ativa o sininho E bora que bora Tchau, tchau 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 Tchau, tchau